Música A bagulha que é louco hein Vem 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 Aí aí Tiazinha do funk Ó Ó Caz a fila aí meio de cada vez Vai Caz a fila aí meio de cada vez Cada vez que eu to por causa Zero zero Pisa a fila ali, ó. Eu quero espaço. Vai dançar. Aqui é espaço. Vai que vai. Vai, tá naquilo aí, vem com o meu. Com três, com seis, eu sei. Vai segurar, vai, ó. Ó, a voz vai pro YouTube, hein. Ó, vai pro canal, hein. A diazinha do funk. Música 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 Música